Tem como não se apaixonar por essas máquinas? Lindos, potentes e estilosos! Com certeza os super esportivos são as estrelas principais do Salão do Automóvel de 2012! Porsche, Audi, Mercedes, Lexus, Aston Martin, Chevrolet... Enfim, são marcas e modelos para todo tipo de público. E haja tecnologia nesses modelos! E falando de modelos de sucesso, o super esportivo mais famoso do Brasil não poderia ficar de fora do Salão do Automóvel de 2012! Camaro é uma das atrações da GM para esta edição! E o super esportivo da Chevrolet traz muitas novidades para continuar tirando onda em 2013! E uma das atrações do Salão do Automóvel é o Camaro ZL1, na cor carbono! Além de lindo, essa máquina oferece a versão mais forte do super esportivo! Motorzão V8, 6.2 litros e 580 cavalos de potência! E o Camaro tem o fã número 1, né? O nosso piloto, Carlos Cunha, já testou o modelo várias vezes aqui no Car Motor Show! Será que em breve o nosso piloto vai testar o ZL1? O Cato Cunha, sim, romana! O que é isso? O que é isso? O que é isto? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL